O LinkedIn não é apenas uma rede social, ele é uma rede onde as empresas divulgam as suas vagas, onde você pode fazer contatos com outras pessoas que trabalham na mesma área que você, que têm afinidades no trabalho. Você pode buscar pessoas influentes para você seguir e saber do que elas estão falando, seguir empresas e saber o que essas empresas estão postando. E no LinkedIn é sempre voltado para questões profissionais. Então você fica ciente dali, como está o andamento dessas questões profissionais relativas à empresa A, B e C que você decidiu seguir. Eu, por exemplo, sempre faço postagens relativas a recursos humanos para aqueles que estão buscando emprego. Às vezes posto alguma vaga que surge da empresa que eu trabalho, às vezes posto algum artigo que seja relevante para que qualquer pessoa possa ler e seja relevante para a leitura dela, para o dia a dia dela, para a rotina dela. Então o LinkedIn tem de tudo isso. Não só eu faço isso, como muitas pessoas fazem, inclusive muito mais do que eu faço, as atividades dentro do LinkedIn. Então o LinkedIn tem de tudo isso, como muitas pessoas têm de tudo isso. Então o LinkedIn tem de tudo isso, como muitas pessoas têm de tudo isso. Então o LinkedIn tem de tudo isso, como muitas pessoas têm de tudo isso.